Tá vendo esse celular? Esse era meu celularzinho de 2018. Eu era desse jeito aí, ó. Esquisitola. Hoje eu vou fazer testes pra saber o quão resistente ele é. Tipo, será que naquela época, se eu derrubasse ele no chão, ele ia quebrar? Será que se eu tacasse ele na parede, ele ia quebrar? Será que se eu derrubasse uma pedra em cima dele, ele ia quebrar? Vamos descobrir! Só queria dizer primeiro que o celular tá todo cagado, fedido, nojento. Ele não funciona mais, velho. Se tivesse funcionando, eu não ia quebrar ele à toa, não. Ok, o primeiro teste é um negócio aleatório, mas que eu sempre tive curiosidade. Tô comendo aqui, ó, assistindo algum vídeo, né? Tô comendo, assistindo um vídeo. Opa, derrubei a colher, meu. Nossa, meu, como eu sou desastrado, cara. Passou no teste do taré, hein? Ô, Guilherme, segura aí, meu. Foi mal, Guilherme. Esqueci que você não existe, cara. Ó, mosquito aí na parede, mata! Véi, eu queria falar nada não, mas se fosse um iPhone já tava todo cagado. Oi? Acho que a tela do meu celular tá mais cagada que isso e eu nunca derrubei na vida. Não quebra, velho. Ok, vamos ver se risca agora, hein? Não riscou nada, velho. Eu não sabia que esse celular era um Nokia da vida. Esse riscadinho aqui já tava, tá bom? Tá, agora um teste difícil. Eu chamo esse teste de chuva de meteoro. Pega um guarda-chuva, celularzinho, porque vai chover. Nossa, agora deu um estrago. Agora, agora azedou pelo frango, velho. Pera, eu vou dar mais forte agora. Ah, essa, nossa, sai daí. Ó, quebrou, quebrou. Quebrou mesmo, velho. Aí, ó, pra quem tem esse tipo de celular, não taque pedras nele. Mas os testes ainda não acabam. Ok, agora vamos pro teste que eu chamo de I Believe I Can Fly. I Believe I Can Fly. Ai. A visão do pânico aí, ó, quando cai de costas. Quebrou, hein? Quebrou, hein? Agora o teste final. Vamos supor que você tá na academia, né? E sem querer, assim, o pezinho cai em cima do seu celular, velho. Tá, é, não derrube pezinhos de academia no seu celular, porque senão ele vai ficar desse jeito aí, ó. Eita catapimba. Olha isso, velho. Tortou, assim, tortou o bagulho. Então, nos testes de queda, ele, tipo assim, foi super bem. Mas agora, no brutal, ele passou vergonha. Agora eu vou jogar na parte de trás pra ver como fica da frente. Ó, eu vou jogar mais uma vez ainda. Ó. Nossa. Vai na paz, irmão. Fica com Deus. Então, galera, como vocês podem ver, ó, o celular ficou desse jeito aí, mano. Tadinho dele. Eu até abri ele depois pra saber como que os celulares são por dentro. E agora eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? É, você abre aí, tem esse negócio preto aqui, esse negócio cinza. E é só isso, cara. Não abra seu celular só pra saber o que tem dentro, tá bom? É, não vale a pena não. E não faça testes com ele, tá bom? Só se ele tiver quebrado já. E aí, tá bom.